Caralho, mané! Vento zero! Caralho, vai decolar aí! O Anderson é caralho? O Anderson é caralho? Vem pra cá não, não colo ali pra mim Corri de sol pro caralho Corri muito, mano Ai, Paulo, vento zero! Ih, agora prepara pra escutar, hein? Prepara pra escutar agora E mais um Tá desapreendendo o cu aprender o cu É a fome Tônio Fala pra ele, vai almoçar onde? Almoçar na cadeia, porra Porra, vai almoçar, vai jantar, vai namorar Porra, faz tudo viado, mano Vai almoçar na cadeia, né Porra Porra, é o Marcelo Sou eu mesmo Cadê o Tônio? Não, esse é o Marinho, Anderson, o Tônio vai decolar agora Marinho tá com essa aqui? Anderson, o Tônio decolou? Aquele Ah é, agora que eu tô vendo Marinho tá pousando aí Essa aqui? Ah tá Não era essa que é a tatua, Marcelo? Essa era a minha, é E ali atrás, quem é? É o Anderson Pesca na delta Geraldeceu correndo Olha o cavalo, olha o cavalo, olha o cavalo Olha o cavalo, olha o cavalo, olha o cavalo Não tem condição mesmo Não, Geraldeu correndo Ah, Geraldeu Olha o cavalo, olha o cavalo Aí, Marcelo, pega o cavalo Ih, olha o pano de chão Ah, o pano de chão voou lá, mano E aí, o pano de chão voou lá E aí, o pano de chão voou lá E aí, o pano de chão voou lá E aí, o pano de chão